Olá gente boa do meu agrado, do canal Museu do Agricultor, gente boa, eu sempre começo esse vídeo assim, vou mudar, já tá ficando monótono, né minha gente? Começando sempre esse vídeo com esse bordão e vou mudar, tá bom? Mas por enquanto, enquanto a inspiração não chega. Bom, vamos lá, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui só pra mostrar primeiro a barra, aqui o matuto chama a barra, o que é a barra? É as nuvens carregadas pra chover, aí a gente chama a barra, a barra de chuva, né? Vocês estão escutando aí os passarem cantando, eu não sei se vai dar pra vocês ouvir, mas já tá tendo trovão. E hoje é 3 de novembro, minha gente. As trovoadas de fim de ano estão chegando mais cedo, né? É uma coisa que a gente não esperava, sempre a gente espera aqui na região do Cariri e Paraibano, as trovoadas mais ou menos no mês de dezembro, e elas estão chegando no início de novembro, dia de finado. Olha a lama aqui, ó, tá vendo? Isso aqui ontem tava uma poeira, um sol quente, um abafado. Ó, vocês estão vendo ali uma coruja, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, né? Tá vendo, minha gente? Corujinha aí em cima do pé de pau, no estaca, né? E ela tá aí adivinhando alguma coisa, viu? Luiz Gonzaga sempre cantou isso, que o Nordeste tem vários pássaros, né? Que adivinhavam chuva. Não sei se a coruja é um deles, mas ela tá aqui nessa hora e é um pouco estranho, né? Ela sempre sai mais à noite. Mas vamos lá. Eu tô andando aqui na estrada, aqui próximo de casa, pra mostrar vocês aqui num riachinho que tem aqui, uma grotazinha, pra vocês verem a enxurrada, né? Eu não medi, não consegui medir essa chuva de ontem, porque eu tenho aqui um pluviômetro, mas quando eu for olhar, ela tava quebrada. Aí não consegui medir a chuva. Mas eu calculo que foi uma chuva de pelo menos uns 30 milímetros. Talvez até mais um pouquinho, porque até uns barreirinhos aqui, o pessoal aqui por perto encheu. Barreirinho pequeno, né? Mas aí eu vou mostrar aqui a força da enxurrada, pra vocês verem aqui, como já é uma chuvazinha boa. Isso aqui a máquina da prefeitura tinha passado, tinha feito essa estrada e aqui tava legal. Aí eu aqui, ó. Olha o tanto que já estragou, tá vendo? Ó, o buraco que já formou aqui, tá vendo? Então mostra que passou um bocado d'água aqui, né? Eu não sei se vocês estão ouvindo os passarinhos cantando. Isso é sinal que eles estão esperando coisa boa, viu? Quer dizer, que passarinho canta também, né? Ninguém vai dizer que eles não canta, mas estão animados, viu? Então, hoje eles estão mais animados do que outros dias, assim, ó. Ó. Eu não sei se ele tá pegando, se ele lá tá captando o som. Mas espero que esteja. Eu vou aqui mostrar a vocês a palma, como ela está. Pra vocês terem uma ideia, a palma, ela tá murcha, né? Mas ela já, com essa chuvinha de ontem, ela já começou a encher, ó. Ó, tá vendo? Ó, esse pezinho de palma aqui, ó. Você vê que ele tá meio sequinho, vamos dizer assim, né? Mas ele já vai encher, né, gente? Daqui a uma semana, ninguém conhece mais esse pezinho de palma, não, viu? Já vai ser outro. Assim, ele absorve a água, né? Então é isso aí. Tô fazendo esse videozinho aqui, só pra resistar essa chuva. Resistar a alegria de uma nordestina, uma região seca quando chove. Eu até brinquei hoje com um amigo meu, que mora em São Paulo, Aldemir Morato, que ele faz parte também desse canal. E logo cedo, quando eu acordei, eu já dei um bom dia nos grupos que eu faço parte aí. Já dei aquele bom dia, né? Aquele bom dia diferente. Aí ele estranhou, ele disse, oxê. Cleber, hoje tá com alegria diferente. Ela nunca acorda nesse pique, não, né? Aí eu disse a ele, ah, amigo, é porque choveu. Choveu aqui no Limitão, no Cariri. E foi uma chuva bem boa, assim, bem geral, né? Várias comunidades. Aí eu disse a ele, ah, é porque choveu. Quando chove assim que eu abro a janela, abro a porta, e já sinto o cheiro da chuva, né? Porque as primeiras chuvas, minha gente, deixa um cheiro. É um cheiro cheiroso. Um cheiro de terra molhada. Um cheiro de coisa boa. Olha. Escuta. Cala a boca aí, vocês. Tá vendo? Esse é o trovão, ó. Truvão, tá? Então eu já amanheci com essa animação, sabe? Com esse, sentindo esse aroma de chuva, de terra molhada. Aí já deu, assim, um zabui. Já deu um zabui, sabe? Quando eu acordo assim, eu dou logo um zabui, assim, quando eu acordo animada. Aí eu até brinquei com ele e disse. Hoje eu tô feliz que nem uma marrã de cabra. Quando chove, assim, que ela solta ela do chiqueiro, ela sai escramuçando. Quem danado sabe o que é escramuçando aí, né? O nordestino vai saber, né? Qualquer nordestino aí que estiver vendo isso aí, vai saber o que significa escramuçando, né? Então, é mais ou menos esse sentimento. Quem já criou o mó de bode e quando tá na seca, assim, o bicho tá lutando pela vida, ele é triste. Tudo bem, aquele já mal coma, assim, pra escapar, né? Aí quando dá a primeira chuva, meu amigo, você solta, assim, o mó de bode de um chiqueiro. Ele sai dando pulo, dá aquela alegria, correndo, subindo uns em cima dos outros, escramuçando, budejando. Aí você percebe que ali tem alegria, viu? Então é isso aí. Quando chove aqui nesse caririvei, é mesmo que um mó de cabrita, cabrita nova, marrã de cabrita, saindo, escramuçando aqui, dando pulo de alegria. É mais ou menos isso aí. Valeu, gente boa do meu agrado. Vou mostrar aqui a vocês também. Eu tava olhando, ontem aqui eu tenho uns pezinhos de flor aqui na frente, os bichinhos, ninguém nem via mais eles. Por mais que você ague, mas você nem percebe. Eles não morrem, mas não tem vida, né? Aí hoje, como mencê, ó. Lógico que eles não botaram flor ainda, né? Mas daqui uns dias vocês vão ver a beleza disso aqui. Valeu, gente boa. Cheiro no oco do zói e na tábua do queixo aí de vocês. Tudo indica que esse ano vai ser um ano bom. Porque já tá dando uma chuva dessa no início de novembro. Tudo tem parência pra ser um ano bom. Valeu, gente boa do meu agrado. Boas notícias aí pra vocês. E principalmente pra quem gosta desse Nordeste. Pra quem tem parentes aqui. Pra quem apenas torce pelo Nordestino. Valeu. Cheiro no oco do zói e na tábua do queixo, minha gente.